MÚSICA 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 Oi, 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 oi pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo bem pessoal da vizinha de hoje eu vou votar aqui o quê? Pois é, mais um competitivozinho aqui e a minha conta está supremo portanto bora lá as és um jogo bem que isto corre bem pessoal siga lá então agora é agora é agora é isso é WTF o que é está espetando o que é a extração e a extração e a extração a extração que muitos um 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 Certo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom B, espero que me empiegue 3 mites 2, 2 mites Nice Agarro outra arma, a verde B 20 de vida 20 de pin Nice Nice Let's get this done 1 pit 1 pit 1 long 1 long Bomb is long Flashbang Ficou afectado pelo flash Ficou a puxando Ficou a puxando Ficou a puxando Ficou a puxando Flashbang Ficou afectado pelo flash no Among Us Phoenix Ficou a puxando Flash Flashbang 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 Não dá a comprar todas as rondas, não dá Zé. Estou com uma capa, Zé Fetido. O O.M. foi plantado. Os turistas ganham. É algo. Sim. Acho que era que não. Vamos dar uma corrida. Ou não. Ok. Ok Clash long? Sim, sim. Outro? Escondete, escondete! Absolutamente escondete! Ok, ok. Não pegue. Eu posso ver certamente. Tem um trajeto. Tem um trajeto. Tem um trajeto. Um trajeto. Um trajeto. Não tem problema. Um trajeto. É um jogo intenso. Esta aqui meu. Clash long? Eu vou pegar um monte de... Pippo... Um monte... Um monte de... Um long... O que o f***, mano? Cuidado, Timon, mano. Ele está vindo, ele está vindo. Zé, vocês viram isto, meu? Vou imitar. Bom no final, SHORTA! ITE,ITE,ITE... F*** Eu vou te abencar Cuidado com o Timon Sim, é o Timon Não há ninguém que haja, não comece Eu vou te abencar F***, é muito longo, empurrando Um shot, um shot Caralho, caralho F***, ele está ficando One v two v one, ele está ficando F***, ele está ficando F***, ele está ficando F***, escut-se Os direitos ganham Eu vou fazer a edição do vídeo depois eu faço isso para vocês verem. Eu até vou ampliar. Vou meter a cena reduzida. Cuidado Logan. Não diga comigo. Vem ajudar os outros. Ok, ok. Um top of it. Um top of it. Ok. Um top of it. AVP, não se preocupe. Um outro. Um top of it. 4 HP vai... 4 HP vai... Um top of it. Um top of it. Ok. Não press, não press. Espere. Ele tem muitas vezes. Ele tem mais. Um bom cenário. Obrigado! Logon, você vai tempo? Sim! Ok Granada! Granada along! 1 AP no mid Eu posso ver, eu posso ver short Smog CT! Smog CT! Cuidado mid B! 1 AP no mid 1 AP no mid 1 AP no mid 1 AP no mid B B B OH F*** 1 AP no mid 1 AP no mid Bom dia Eu sou o único, tranquilo já Isto é muito complicado Zez Fonix Nem dado ele conseguiu me safar mano O que é isto pa? Meu Fonix Isto é mesmo grande estrelas participando Tem safado Um fio Um fio Um fio Um fio mais fio um uma das longas uma das O que é isso? Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, é bom, é bom O esboot está pegando PING 5 É B? Não Nossa senhora, mano O essencial disto SESC, o que vocês jogarem bem é ter uma equipa coesa, ok, pá, eu não conheço nenhum destes, né, para estar aqui a jogar com eles, mas pronto Há o pitch Pulo acertar Explosive Daplão Nada longe Amém Um choque, quatre, quatre O outro meio, um lado esquerdo Elevando, um meio Um meio, empolgado Um meio, empolgado Não, 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 não. Cuidado. Não doze. Estou vendo ele. Um clover no fogo. Acho que eles irão B. Não. Não. Ah, desculpe, mano. Desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Nós podemos dar um flu. Ok, não. Ah, desculpe. Como é o pé? Desculpe. 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 Ah, f***, mano. Desculpe, desculpe. Fogo, mano. Porquê que eu recuei para ver o A, mano? Desculpe. Eu recuei para ver o A, f***, mano. Eu vou te de perto. Se você quiser. Não, eu não. Você quer ir perto? Não. Não, não. Ok Mócrime, eu posso... Mócrime, eu posso... Mócrime, mócrime Mócrime, mócrime Plante B? Ou A? Você tem minha arma no site, go Ok Mócrime 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 Ah, f***, cara Sabe, cara F*** Mócrime 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 Naturel Tome Mócrime Mócrime Não se escuta nada em larga, nem em corta. Cuidado os túneles. Não, 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 não. Não, 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 não. Há apenas um aqui. Eles voltaram. Esse, 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 esse. Sim. Eu vi. Vem longe. Vem longe. Sim, sim. Vem longe. Vem longe. Vem longe o perna. Vem longe. Ai tuite. Não vem longe. Vem longe. Vem longe. Vem longe. Boa 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 Muito importante Você é de Espanha? Sim Ok Ah, ok Sorry Boa 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 Cuidado, Thi. Ah, isso é estranho. Boa, né? Espere, espere, espere. Ok. Flácido eu só, hein? Aí, Flácido. Flácido, espere, espere. WTF? Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Window? Ninguém está assistindo... ...tunnel. Espere, espere, espere. Não tem um túnel. Espere, espere. Basta o resto. Niiice. Fui quebrar mesmo. Fui quebrar mesmo. Fui quebrar mesmo. Don't block in long. Ah, é que é uma p... Não, não era para tirar, não botar os mocos. Não me está a nada. Let's be lower. Fiquei o pontismo. One lower, one lower, yes. Girar, só um pouco de çok. Sorry, sorry. e ele vem esta. Ok, utiliza aí. Para onde? Short? Long? Não estou plantando. Estou plantando. Foi plantado. Isso mesmo. Terroristas ganham. Bom, só meio. 1B? Só 1B? 1B? 2B? 1B? 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 2B? 1B? 2A? 1B? 2B? 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 1B? 1B? 2B? 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 Eu vou pegar o arco Eu vou pegar o arco Não me bloqueio, não me bloqueio Eu vou... Eu vou flashá-lo Uma é longa, eu vou... Ah, ok Você pode tentar matar? Eu estou esperando por ele DUDE, você está morto! Yellow, ele tirou! O que diabos? Uma sa... Orange... Ok, eu vou pegar a bomba Vem, vem, vem Vem, vem Vamos lá Vamos lá Ah! Onde? Donde? CT, CT! Nós caímos Um atrás Cuidado Um atrás Cuidado 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 E ir pra avante Ir pra avante Pues viene uno por detrás, eh? Behind What's up behind? Aff! Estaba behind Coño Si, está clarísimo que estaba... Uno disparado a WP de punto y mataba a uno CT Están los dos ahí Antes teneis um atrás, o tio foi para a corta e voltou para a larga, mas que no final deu a volta. Muito mal toda esta calça. O que é? É um operado em A. B spot, galera, B spot, o que é? Ele tá agora pra um vez mais. Cuidado atrás. As 31, 30 de vida. 4 de vida, 4 HP, 4 HP 1. F***, mano. A-4 de vida. Esera, queda uno. Esera, queda uno. Detrás, ¿no? No, esta en medio. A porta de frente É sim, cara Uau, pensei que veio por trás 3 long, 3 long, 1 rushing, careful, yellow 1 rushing B Oh come on 1 rushing B, se alguém pode me ajudar Don't go man Try B, try B You have time guys Go, go together I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback I'm throwing smoke Done Careful, don't know I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback A porta, a porta, a porta A porta A porta, a porta, a porta A porta, a porta, a porta A porta, a porta A porta, a porta A porta, a porta A porta F*** Destin, as mãos geladas F*** As mãos geladas F*** I will try to pick long Ok, try to control the map Ok Just wait To the first kill Too long, oh my god F*** Nice one yellow Be careful, be careful yellow Nice Nice Ok, try to enter there Go sneaky sneaky Go sneaky No Sorry, sorry Careful turn off Behind Nice Boa! 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 Play defensivo Ok, ok Nice man Nice, nice yellow Meet, meet Meet close It's one long One long One lower Lower One cut Boost a cut One CT What the fuck man Witten I gave man One Bomb has been planted Throwing fire Nice one, Logan Thank you my friend Good job guys, come on Take a close Take a pause Aqui já estamos na cadeira Eu vou tentar B Eu não sei, talvez Play slow, galera Eu vou tentar matar a mid Termina E giro Eu não sei Ok, ok, ok B, B, B é claro Eles podem estar russos, então cuidado com o gelo Um short Os bandos meio, né? A ventana já, a window A ventana, a ventana, a vermelha A ventana, a vermelha Eu tenho um tanelo Legal Mais uma vez, mais uma vez A ventana, a ventana Da final Legal Boa 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 Go, 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 Orange Ah Não tem problema Temos dinheiro Bom despawn para mim Sim Sim Ficelar, não me Eu vei a tonel Green, você tem a bomba Ah, f**k Go on, Go on, Go on O que é isso? A porta Nice try green O meu jogo esta a ser muito ranhido WTF mano WTF Fim Fim Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Pessoal, fico por aqui! Tchau! 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 Tchau!